Súplica à Santíssima Virgem, pelas almas do purgatório, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe de Misericórdia, tão grande é vossa bondade, que não podeis descobrir misérias sem compadecer-vos. Olhai, vos suplicamos, com caridosos olhos, as aflitas almas que sofrem no purgatório, sem poder procurar alívio algum em suas tremendas penas, e tenhais compaixão. Por vossa piedade e pelo amor que tens a Jesus, vos pedimos, olhai seus sofrimentos e lhes procureis eterno descanso. Mas, ah, quão doloroso deve ser para vosso maternal coração a conduta de inumeráveis cristãos, que deixam no esquecimento as pobres almas do purgatório. Esperam nossos sufrágios, apenas quem se lembre delas. Ó Maria, dignai-vos inspirar a todos os fiéis, uma eterna e viva compaixão por nossos irmãos defuntos. Comunicai-lhes um ardente desejo de oferecer por elas obras satisfatórias, e ganhar em seu favor quantas indulgências lhes sejam aplicadas, a fim de que logo possam estar com Deus. Maria Santíssima, ouvi as súplicas que por elas vos fazemos. Para que saiam daquele tenebroso cárcere, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que Deus lhes perdoe a pena de seus pecados, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que se abrevie o tempo de seus sofrimentos, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que se apaguem suas chamas abrasadoras, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que um raio de luz celestial ilumine suas horrendas trevas, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que sejam consoladas em seu triste abandono, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que alcancem alívio em suas penas e amargas angústias, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que a tristeza se troque em perpétua alegria, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que saciem a ardente sede dos bens eternos, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que se realizem logo seus desejos de entrar na glória, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas de nossos pais e filhos, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas de nossos irmãos, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas de nossos parentes, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas de nossos amigos, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas de nossos benfeitores, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas que sofrem naquelas chamas por culpa nossa, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas daqueles que em sua vida nos fizeram sofrer, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas mais desamparadas, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas que sofrem maiores tormentos, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas que estão mais perto de entrar no céu, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas que durante sua vida amaram mais a vós e a vosso Divino Filho, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas almas daqueles que sofrem há mais tempo, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Por todas as benditas almas do Purgatório, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Por vossa inefável misericórdia, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Por vosso imenso poder, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Por vossa maternal bondade, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Por vossa incomparável maternidade, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Por vossas preciosas lágrimas, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Por vossas acerbadas dores, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Por vossa santa morte, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelas cinco chagas de vosso amado Filho, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pelo sangue divino derramado por nós, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Pela dolorosíssima morte no lenho da cruz, imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que se apliquem com abundância aos defuntos, às súplicas dos vivos. Imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que a gloriosa legião dos santos as socorra sem cessar. Imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que os nove coros dos anjos as recebam com regozijo. Imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que vossos olhos maternais lhes concedam um olhar de compaixão. Imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que as faça felizes a visão de vosso divino Filho. Imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que pela contemplação da Santíssima Trindade sejam bem-aventuradas. Imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que se faça cada dia mais fervorosa nossa devoção às almas. Imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que se ofereçam sempre mais orações, indulgências e obras satisfatórias por elas. Imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Para que as almas que tivermos livrado do purgatório façam um dia o mesmo por nós. Imploramos vosso socorro, ó Mãe de Bondade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.